Oi! Escolha tudo! É fácil... Qualquer um? Nunca esqueça de uma única ideia! Detetive... E derrumbe! 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 Vamos matar a bomba! Vamos lá! Vamos lá! Tchau, tchau. E aí, mano, o que você tem pra dizer? Eu cheguei lá, você tava perto do corpo, quando eu cheguei, você repostou. Eu sei que você pode tentar estar esperando, né? Pra ter o aval de alguém, mas não sei não. Cara, fizeram uma limpa no refeitório, mano. Quando apagou a luz, tinha um cara morto, que eu tava esperando o médico. Quando apagou a luz, apareceram dois caras mortos na refeitória, double kills, os caras fugiram. Tá de sacanagem, ninguém viu, não. Tinha alguém nas câmeras. Fala aí quem tava nas câmeras. Eu já vou morrer agora mesmo, então vocês já podem ir votando no rosa aí, que ele é impostor, tá bom? Só vota no rosa aí. Danciano, vota no rosa aí, tá bom. Eu tava ali nas câmeras, aí tava o rosa, laranja, branco, acho que rosto aí. Lá pra oxigênio lá. Lá pra oxigênio lá, pro navegação, por aí. Aí o branco estranho lá, isso da população, fazendo porra nenhuma. Aí do lado, o laranja aparece o rosto aí, tá ligado? Então pra mim é o rosa e branco aí, ó. Eu tava fazendo a missão de limpar a tubulação. Olha, o rosa é o dementador, botei no branco. Claro, eu tava... E aí E aí E aí E aí o cara eu vou me passar a faca Grutão, parabéns, o cara é tão burro, mano, é nóis, armário, o cara é serivo tentando me matar, isso é um jumento, hein, vai fazer o que, né, não pode fazer nada. Ah, cara, como assim, ah, mano, essa aqui já tá perdida, tá bom, se o apostador tiver aí, ganha logo, então, o corpo tava aqui, e aí, se quiser votar em mim, vota, já tá perdido mesmo, eu tiro o imposto lá, que o Rosário impostou mesmo, eu não posso falar o que eu sei. Eu cheguei lá na elétrica lá, o corpo tava acabado de sangrar lá, não sei se o Luciano matou ou o cara do outro lá, tá ligado? Mas quando eu cheguei lá na elétrica lá, o meu só sangra lá, não sei se ela impostou, mas é isso. Não, né, mano, eu sou sobrevivente, não queria falar nada não, se o apostador estiver vivo, pode me matar, eu sou sobrevivente, é isso aí, eu acho que o Glutão e o impostor tá aí, mas é isso, eu vou de amarelo, não acho que seja o Luciano, não, eu vou de amarelo. Ou é, Luciano, não sei. Ah, vou de Luciano, vou de Luciano, vou de Luciano. Eu cheguei na elétrica lá, o corpo começou a sangrar, viu? Mariano, você tava onde? Eu tava nas câmeras, aí colocou pra elétrica. Sobrevivente e bosta. Horrível, eu não queria nem tentar, quando ele falou merda, esquece, deixa eu pra lá então. Ia dar por sobrevivente e lixo, ele sobreviver, não deve viver, mano. Ele não é sobrevivente, tá? Ele não é sobrevivente, aí, pô. Ele não é, ele gostou. Não, o outro, não é, eu acho. Vou perder bem, sim. Vim pra nós, né? Ele descobriu, eu acredito, só de uma coisa. Tá perdido, eu cortei. Não apostei no Luciano, não. Caralho, não gostei, não gostei, não gostei. Caralho, não gostei, não gostei, não gostei, não gostei. É, bichão. Vai. E aí, o peixe é amarelo-grosso. Eu nem perdi. Não gostei, não gostei. Não gostei, não gostei, não gostei. É, bichão, quem sabe jogado. Você é do vivente.